Estou aqui na Queda Livre com o Leonardo Esse cara veio fazer o primeiro salto para a Queda Direto do Rio de Janeiro para o Poituba, São Paulo Centro Nacional para aquele mesmo Queda Livre Vamos lá treinar o salvo Vamos fazer o seguinte Sobe lá e puxa aquele carrinho para cá E põe ele na beirada aqui Aquele carrinho lá Barriga para baixo, frente para cá Dobre as pernas e levanta a mão aqui na frente Perfeito, essa é a posição que a gente vai cair na Queda Livre 40 segundinhos a 200 por hora Puxa de frente para lá e senta Pode sentar Põe o pé por cima da pista Bravo! Isso sim! E aí, meu barulho! Bom demais, meu futebol! Pode voltar? Porra, que muito bom! Não vai adiantar nada você segurar, ele consegue! Muito bom, Fagundi! Léo na Queda Livre arrebentou! Parabéns! Obrigado pela confiança e seja bem vindo! Esse é o cara! Tchau, tchau, tchau!